E aí seus lindos, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma skin grátis aqui no Roblox E essa skin vai ser inspirada em uma skin de pato Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coque, a melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado Se você quer aprender a conquistar Robux, entra no link do meu perfil Então vamos começar primeiramente, o pessoal tá vindo aqui trocar por esse Roblox boy E agora vamos começar na parte do Marketplace A primeira coisa que a gente vai fazer é vir na opção da parte dos acessórios, tá bom? E aqui pessoal, a gente vai clicar na opção das cabeças, ok? Vamos clicar nos três pontinhos bem aqui Você vai tá pesquisando pelo nome do Roblox, do jeitinho que eu escrevi O preço, você sempre vai colocar 0 e 0 e depois colocar do preço menor para o maior e só aplicar ali E aqui vai carregar todos os cabelos grátis Pessoal, pra cabelo de menino eu vou te mostrar esse daqui que é o True Blue Hair Que ele é bem legal pra gente usar pra skin E também algum cabelo loiro, tá? Eu acho que esse cabelo aqui ó, Blue Sparkle Hair também fica bem legal E pras meninas pessoal, esse daqui é um que é o Short Blown Hair Lembrando que pra pegar qualquer um desses cabelos é só clicar no botãozinho verde pra tá coletando Mas pessoal, o que eu mais gosto mesmo, você vai ter que vir na parte aqui dos personagens E vai fazer a mesma coisa, você vai clicar nos três teracinhos e vai tá pesquisando por Roblox, tá? E colocar aqui o preço 0,0 também E depois colocar aqui do menor para o maior e tá aplicando que aqui vai ficar tudo certinho Todos bem filtradinhos E aí você vai tá procurando pessoal pela personagem que se chama Lili Essa personagem bem aqui vai tá comprando ela, tá bom? Pra feminina e pra masculina foi os que eu mostrei Bom pessoal, agora a gente vai tá também vindo na parte da customização E vamos deixar inicialmente com essa skin mesmo, mas depois a gente muda Primeiramente eu vou tá vindo na parte dos acessórios e vou mostrar os acessórios que eu tenho bem aqui O primeiro acessório que eu vou tá usando é esse aqui Todos eles já foram grátis, chama Dan Bubble Flow Wing, tá? Esse é o primeiro item que eu vou tá usando aqui no meu personagem E pessoal, a gente também vai tá usando aqui o item de costas, tá? Então a gente vai vir na opção dos backs, seria a parte das costas E eu vou tá baixando aqui pra pegar o item que eu quero Que é esse daqui, que ele foi de um evento, tá? Que ele chama Gudetama Ele foi de um evento da Hello Kitty, tá bom? Pra ficar como se fosse ali o nosso patinho, filhotinho de ovinho, tá bom? Agora vamos começar para a parte da roupinha Se você quiser pegar a mesma blusa que eu, é só você tá tirando print da tela Tira print agora da tela e você vai usar a mesma blusinha que eu tô usando bem aqui E aqui no seu navegador você só vai precisar tá pesquisando pelo site do Roblox E vai clicar aqui pra tá entrando no login do Roblox Se você tiver pessoal pela versão do celular, você vai clicar nos três tracinhos lá em cima E mudar pra versão do desktop E aí você conecta a sua conta do Roblox, a minha já tá conectada E agora eu vou vir na opção da criação, que é a terceira opção bem aqui do lado E aí vai carregar aqui a parte da criação do Roblox E você vai clicar nessa segunda opção embaixo do home, tá bom? Clicando aqui vai abrir essa parte E você vai vir na opção do avatar itens, que é a terceira opção bem aqui E vai vir na opção das clássicas, que é a última opção Lembrando que tem que tá na opção da clássica t-shirts, tá? E aqui a gente vai fazer upload Eu vou tá escolhendo a blusa exatamente igual que eu acabei de fazer o download Prontinho, já escolhi Aqui embaixo você pode botar o nome Eu vou botar Dunk Milka, tá? Tanto faz E você pode pôr uma descrição se você quiser Depois disso é só você fazer o upload aqui bem no botãozinho azul E esperar alguns segundinhos pra que a blusinha esteja sendo carregada Lembrando que essa blusa é tanto pra versão feminina quanto masculina E já tá pronta bem aqui do lado Pessoal, se sua blusa não tiver aqui ó, carregadinha Você vai ter que entrar e sair de novo no Roblox Mas a minha já carregou bem aqui Vamos ver agora na parte da classic shirts E ela já tá alugadinha bem aqui Vamos ver como ficou a nossa camiseta Olha só que gracinha que ela já tá ficando Bom pessoal, agora a gente vai tá mudando aqui a skin Se você quiser deixar assim essa skin Se você for menino, você pode Mas eu não gosto muito dessa skin, né? Pra versão feminina Então se você for menina O que eu recomendo é que você venha na parte do head body E a gente vai começar a mudar pelo tom O tronco E também você pode deixar ela toda quadradona Caso você queira, tá bom? Mas pra versão feminina Eu vou tá escolhendo pra deixar o torso da woman Que esse é o torso bem aqui Geralmente já vem com Roblox E agora eu vou tá mudando a parte dos bracinhos também Vou colocar o mesmo braço que eu coloco No tronco que seria da woman Tanto na parte da esquerda Quanto na direita, tá bom pessoal? Prontinho, já ficou assim Se você quiser deixar essas perninhas Você até pode Só que eu acho que vai ficar mais bonitinho Se eu deixar ela quadradinha Então eu só vim aqui E tá te selecionando a perna esquerda E também tá te selecionando a perna direita Eu achei que assim já ficou muito da hora Agora vamos começar para a skin Vamos ir agora na parte aqui de head body Vamos ir na opção da skin E eu vou colocar essa opção bem aqui A cor de pele não faz muita diferença O que vai fazer diferença agora É a parte da organização das nossas cores da roupa Vamos começar pelo tronco Que seria o amarelo E vamos tentar deixar Na verdade branco, né pessoal? Vou colocar amarelo Mas deixar esse tronquinho aqui branquinho Pra que combine com a nossa roupinha E agora pessoal A gente vai para a parte das perninhas Na parte da left leg Que seria a perna esquerda A gente vai estar usando a cor amarela Tenta deixar mais ou menos nessa tonalidadezinha Pra ficar mais bonito Caso você queira Eu vou deixar mais ou menos nessa posição E na outra perna Eu vou fazer a mesma coisa Vou vir aqui no amarelo E tentar deixar mais ou menos na mesma tonalidade E já tá tomando forma a nossa personagem Agora pessoal Eu vou estar vindo na opção aqui dos cabelos E vamos estar colocando os cabelos que a gente pegou Os meninos você pode estar colocando esse cabelo daqui Ou esse azul também Que eu acho que fica bem legal E pras meninas pessoal Você pode estar colocando qualquer cabelinho loiro Mas o que eu gosto mais é da Lily Tá vendo? Olhem que gracinha que ela fica Essa também fica bem bacana Só que eu acho que a Lily ainda fica parecendo o cabelo de Robux Mas se você tiver algum cabelo que seja de Robux Você também pode estar usando Esse daqui Ele não é de Robux Ele é de zero Robux Esse também é zero Robux Todos esses daqui são zero Robux Mas eu vou estar usando mesmo O cabelo da Lily Que é esse bem aqui Ou também uma opção pra vocês pessoal É estar colocando um cabelo preto E deixar ela sem cabeça Se por acaso vocês querem saber como faz É só você clicar aqui no link Que lá eu ensino o tutorial pra pegar Mas enfim pessoal Agora na parte da face Eu vou estar pegando aqui uma face Na parte das heads tá Todas essas cabeças que eu estou mostrando aqui Elas são grátis Eu peguei elas 100% grátis Mas se por acaso você não tiver elas Eu vou mostrar outra opção A face que eu gosto é essa anime Cute Blush Face Red Pessoal Olhem só que face fofa gente Mas se por acaso você não tiver essa face Você pode colocar aqui Na opção das classic faces Alguma dessas faces que são grátis Essa Clarice Face Eu acho que fica fofinha por conta do batom Mas você pode por ali a facezinha Que você achar mais legal Ou até mesmo essa do Smile Fica legalzinha também Só que eu acho que essa daqui Olha a Clarice Face Ou a Serena Que elas são a mesma É as mais bonitinhas Se você já pegou essa face aqui também Olha que a Ward Win É uma boa opção Mas enfim pessoal Vou tá colocando a cabeça mesmo Que eu mostrei pra vocês E esse daqui pessoal Já é o resultado final Essa daqui é a versão feminina Eu vou fazer a versão masculina Só pra vocês verem E essa pessoal É a versão masculina Eu achei que ficou muito bonitinho Então galerinha Esse foi o resultado final Vocês também gostaram? Eu tô apaixonada por essa isquinha É muito fofa Então se você chegou até aqui no final Comente a palavra Pato aí nos comentários Que eu vou tá dando Um coraçãozinho Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau